E aí pessoal, beleza? RimanSoloHD aqui com mais um vídeo. Se inscreva no canal, ativa o sininho para receber todos os vídeos e todas as notificações. Obrigado a todos pelo apoio pelo carinho. Rumo aos 600 mil inscritos. Deixe nos comentários top 5 ou top 10 MCs que você mais gosta aqui do canal RimanSoloHD. Tira a levada, deve ser do mesmo buraco que você caga. RimanSoloHD aqui com mais um vídeo de canal, vai como se não tem sentido. Bravo, polo emocional, da polícia humana sempre leva seu serviço. Mano tá falando uma meta, mas faz um tempo que eu queria dar um papo pra tu. Falando de emoção, chega em casa, deixa de escrever no querido diário. De novo eu tomo uma surra pro Doutor. Esse cara fala muito, mano. Ele fez um monte de perguntas, foi nem retórica. Ele tá falando, te acompanha tipo no abacaxi, mas cê tá mudando o plano. Ei, você era meu amigo, a temporada, você tava apanhando pra mim desde que eu tinha 11 anos. Leva para o Candy Shop, sabe que o Dudu é freestylero. A DM fala merda, mas na hora certa se ele quisesse um doce, acho que seria um biscoiteiro. Chama no carteiro, pega no correio, mas sabe que agora, mano, você é muito feio. Essa é a viagem, eu tô tipo Djonga. Repetir mensagem, então segue seu torpedo. Tudo falado, falta pra vida aqui. Tudo tá mandando, eu te pusei com... Dime que nesse MC, braço sabe que eu me livro. Dando sinal, premissídeo, aparência e tô vivo. Eu sou um barateiro, antipatera, eu sou o teu da batalha ou da mitologia. Mas você que é mito, boy, não existe. Enquanto eu sigo sendo lenda, fazendo minha correria. Eu tô todo gostado, eu escrevo isso. Mas do que isso, mano, cê pode votar pelas razões. É porque eu faço hip hop, é uma caixinha, enche barriga, mas me encheu de milhões. É, cê tá ligado, mano, você quer que não fala nada. Ah, sabemos, mano, quem se perde nessa jornada. O hype tá em alta definição, mas cê tá ligado e não do vídeo é só madeirada. Cê tá ligado, mano, não entende nessas paradas. Quer falar de trap, mas não life style é fake. Quando assim, mano, o type beat é o caralho. Eu sou independente, o próprio beat make. É, o próprio beat make é mais fujão. E acho que seu trap tá faltando produção. Enquanto MCs, hip hop exagera nos luxos. Eu tô lá na minha casa, eu batalho no Frutilup. Ei, conta doce casa atrás. Enquanto esse cara, cê faz é o seguinte. Pau no fumo hype, eu tô pelo hip hop. Evoluindo a cena, bico com tudo no FL20. Ei, só que você é muito idiota, mano. É, cê tá ligado, é esquinge, não teve o enigma. Até porque eu confundi o Frutilup. Com outra dimensão, cê tá cortando só no Frutininja. É Frutininja, mas cê tá pra cá. E é por isso, cê é Patrick Estrela, adulto, joga a faca. E é por isso, cê é um fator. Tá, tem cor. Pode vir com isso, ódio, mas o negrão. Ae, me traz um cigarro que eu dou um trago. E se me der uma faca, fazer um mato, você e o Bolsonaro. E essa aqui é de parceiro. É, eu falo besteira, mas alguém se passa de uma carturina. Ae, me traz um cigarro, ele tá esperto. Vem de vazia, traga um cabelo, porque o cabelo não desperto. Ei, pra você não é hip hop, é hater. Você e o Bolsonaro, suas rimas a cada vez. Chega, chega. Rol, ro, 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 ro. Cê tá ligado? Só que esse cara aqui não é Hilary Clinton. Só que no mundo imaginário, ele quer ser um hilário. É, é uma miragem no deserto. Roubaram o meu cabelo, eu tô andando só de trombetário. Não roubaram o meu cabelo, eu que roubei o seu. Fez o papel moscu na favela e logo feceu. Deixa o like, se inscreva no canal, rapaziada. Tamo junto, é nóis. Então bora lá continuar assistindo as batalhas, rapaziada. Não me estressa, cê falou a besta, só falou a merda. Não importa quanto time, é sem providência, que eu sempre entro na hora certa. Independente de roda ou lugar, cê acha melhor, né? Questão de se achar, é uma questão. Você sempre sabe que eu tô aqui, enquanto você tá batalhando e eu nem sei onde você tá. Ou, ei, esse nível é tão incrível como você acompanha, se apanha junto com o beat. Uou, botou no meio do kit. Eu dei uma quebrada tão forte que cê achou que era o repeat. Ou não, era só tudo rimando. Isso são quatro versos, mano. Isso é prepotência de verdade. Cê quer ver o que é potência? Se eu botar o pé no acelerador, cê sai dessa cidade. Uou, você não é um modo de páscara. Tá ligado, mano, que agora Marcos não entende. Até porque o meu freestyle tá muito além da NASA. Mano, tô a passos à sua frente. Você não tem potência, meu mano, você não é fukete. Até porque cê sabe que cê não é um freestyleiro. Você pode se achar o cara mais foda de tudo. Eu sou Sputnik, pô, eu que cheguei primeiro. Cê é Sputnik, cê chegou primeiro. Na 12, eu vou te explicar como é que é. Cê é piloto da NASA, os menores que te passam rapidinho. Se eu tô de XRE, então... Se eu tô de naveira, é melhor cê lembrantar. Porque seu baile tá comendo. Eu e o Coru tá dançando, o Marco tá falando o medo. Mas tá lá pra vaporar. Tá ligado, pode pá. E o cara chega assim, só tá lá para afilar. Você pode falar, mas não é banco. De R.E. eu sou foda, empina a boca do pé no banco. Hã, hã, empina a moto com dois pés no banco. Dudu, empina a moto com os dois pés na sua cara. Eu tava com o brazão, enquanto vocês iam perguntando se tinha um ló de cinco e era da rara. Então, o cara não tá. Dudu, você tá marcando o dedo que a roupa é outra, rapaz. Porque o papo é bem indiferente. Isso é melhor você não pagar de pagoezinho, porque é da ponte pra cá. Pega a minha, mata o mano, não importa, meu amigo. Eu tô passando nessa porra, faço divertia a lama. Você falou, tá mais pra motoqueiro fantasma. O seu corpo pega fogo, você vira combustão espontânea. Ou você pode falar tudo o que eu tô falando. Pra ser sincero, mano, então olha esse oriente. É tipo motoqueiro fantasma, você é um motoqueiro. Eu sou um fantasma e cê sai da minha frente. Motoqueiro sem plazca, pistola com meração raspada. É aquele famoso cara que passou pegando chama, botou fogo na sua casa. E a polícia até hoje não viu nada. Todo coerro é melhor que seus amiguinhos. Então, se você quiser me trombar, arruma confusão comigo. Se for barradeira, é melhor só... Pode botar fogo dentro da minha casa. Não importa porque cê sabe que eu não entendo as paradas que você emana. Você fala um monte de merda, só tem o clobo. Então, eu sou superação, bota fogo, eu virei nego drama. Então, eu sou superação, bota fogo, eu virei nego drama. É isso que a minha rima, mano, agora é partida. É tipo negro dama destruir a minha casa. Foda-se, eu tenho um Orochi pra me dar várias camisas. Não, não, eu não me importo com isso. Na verdade, mano, cê é comum. Mano, eu não nasci um rei. Trabalhei e me tornei um. Manda, você vê agora como eu faço. Deixa aqui comigo, J.A. Luke, tá chegando na levada, eu me partilho seu espaço. Tá falando pra caralho. Tá ligado, mano, aqui eu sei. Vou matando esse cara agora, mano, eu lembro que você até falou que era sensei. Manda, você fala que é sensei. Manda, você tem dado que cê manca. Mano, vê esse cara a sua boca que é faja preta, não sei lá, só faja branca. Você trabalha se tornou um rei, mas agora eu faço o que eu posso. Mano, o Espírito Santo nunca foi visto hoje em dia, sabe que é tudo louco. Olha o que esse cara fala, mano, repara aqui quem delia. Pode perguntar lá no meu bairro quanto que teve 200 mil na Bahia. Se essa alegria, muito bem. Se é todo visualização, então espera que eu trouxe também. Sem questão de visualização, mano, sabe, eu sou sujeito, homem. Espírito Santo desconhecido hoje, tem grito de guerra com meu nome. Mano, isso é mentira, cê sabe como é que eu faço, que é bem, bem. Quem conhece até sabe que eu grito, tudo, você não pode pra quem. Ei, 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 ei. Cara, tá no meu estado, tá falando merda, cê corre perigo. Disse o cara que cê é conhecido, como quer comparar tu comigo? Ei, mano, agora pode pá, cê pagou a sua passagem, disse que eu não posso, mas agora cê vai pelar. Não paguei a minha passagem, cê sabe, te mato e você fica só. Realmente a gente é comparado, mas sem comparado não quer dizer que eu sou pior. Tá ligado, mano, então pode pá, realmente a trântica tá com a minha passagem, vim no seu estado aqui pra te matar. Uou, 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 uou. Aê, ai, 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 vamos mais calmo desse jeitão, a, e, u, e, mano. Vamos mais calmo, calmo, calmo mesmo, mano, quero ver esse liga. J'Aluke vai chegar agora, mano, mas você arrumou briga. Sempre calmo, mano, e você arrumou briga. J'Aluke te matando, com a levada camomilha. É verdade, mano, calma aí Cê sabe que agora eu mato você Gelado, então fica frio, aí Acabo contigo na construção Cê tenta, só que você não te segue Porque você não manja que plumidação Relaxa que gelado sempre eu tô Faz menos 15 aqui no Palo Sul Com aquele flow camomila Eu te indico sativa pra ganhar do Dudu O meu flow é sempre opióide O seu da mão é tipo uma morfina Mas o meu vice é igual mescalina Vende na boca igual cocaína Enquanto os MCs que é só flow não dá show Toma um pouco no assunto é rima Obrigado a todos pelo apoio pelo carinho Rumo aos 600 mil inscritos Deixe nos comentários os MCs que você mais gosta O seu tema favorito, rapaziada Obrigado de coração a todos Pelo apoio e pelo carinho Não esqueça de deixar o like e ativar o sininho Rapaziada, rima só o HD aqui Tamo junto, é nóis, falou